As Esferas do Dragão Vamos revelar as Esferas do Dragão É força pra lutar, é Dragon Ball Tentando conquistar o azul do céu Trazendo na mente o sonho de caçador E uma grande armadilha preparar Numa duvem dourada navegar E ver o fantástico, uma aventura Indo de encontro ao dragão Confiante nos desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Confiante nos desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Vamos desvendar as Esferas do Dragão Esse é o maior misério que já vi Vamos descitar as Esferas do Dragão Um monstro desconhecido mora ali Vamos lá buscar as Esferas do Dragão Uma viagem no rastro do sol Vamos revelar as Esferas do Dragão É força pra lutar É Dragon Ball Querido revelar que além do céu Se esconde um sentimento destravador Se esconde um sentimento destravador Que vai fazer a grande trilha se movar E antes do meu desejo de triunfar Tornar tão fantástica essa aventura Em busca das Esferas do Dragão E junta meus amigos Vou fazer história Ter todo o universo em minhas mãos E junta meus amigos Vou fazer história Ter todo o universo em minhas mãos Vamos desvendar as Esferas do Dragão Esse é o maior poder que eu já senti Vamos descitar as Esferas do Dragão A lenda tão conhecida mora aqui Vamos lá buscar as Esferas do Dragão Longa jornada, a nossa é do sol Vamos revelar as Esferas do Dragão É força pra lutar É pra lutar É pra lutar É pra lutar É pra lutar